Fala aí pessoal, beleza? Nesse tutorial eu vou ensinar vocês a modelar um personagem para um jogo, em especial um personagem do Minecraft. Então, vamos lá pessoal. Lembrando que você não precisa começar a modelar um personagem do zero. Tem programas que já trazem um personagem semi-pronto para vocês. Aí na imagem do vídeo vocês estão vendo um personagem feito no Make Human. Um software que já traz um esqueleto humano, um humano, já pronto, já vem com os bones e você só tem que aplicar a textura. Você pode exportar esse personagem do Make Human para o Blender e no Blender aplicar as texturas. Aqui a gente vai começar do zero a projetar um personagem do Minecraft. A primeira coisa para fazer um personagem, você já tem que ter uma imagem 2D do personagem que vocês têm em mente em fazer. No caso, eu já tenho um desenho 2D aqui do personagem do Minecraft. Esse é o primeiro passo. Agora a gente vai para o Blender modelar esse personagem. Já no Blender, a gente vai clicar aqui em qualquer área vazia, no botão direito. De cara, o Blender já traz um cubo. Então, o cubo vai servir de base para fazer qualquer personagem que vocês quiserem. Não importa a complexidade, a gente sempre começa pelo cubo. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, a gente vem aqui em View. Mudar a câmera para frontal ou apertar o número 1 do teclado. Segundo passo, a gente vai em View novamente e vai trocar a visão para ortogonal, que vai deixar o objeto em vista 2D. A gente vai em View, Persp, Opto. Ficou desse jeito assim, mais planificado, 2D. Outra coisa, pessoal, a gente vai nesse maisinho aqui e vai clicar com o botão direito e puxar para o lado esquerdo. Aqui, a gente vai procurar Background Images e vai marcar essa opção. A gente vai expandir e vai em Add Image. A gente vem aqui embaixo e vai em Open. Eu vou abrir aquela imagem lá, que ela vai servir de base para a criação do nosso personagem. No caso, é essa imagem aqui do Minecraft. Vou copiar o URL. A gente vai selecionar a imagem. No caso aqui, chama Minecraft.png e vai em Open Image. Beleza, pessoal? Se correu tudo certo, deve ficar nessa visão aqui. Lembrando que vocês só vão conseguir ver a imagem se a View estiver frontal e o modo da câmera estiver ortogonal. Senão, não vai dar para ver a imagem. A gente vai aqui passar de Object Mode, já com o cubo selecionado com o botão direito. Vai passar do Object Mode para o Edit Mode. A gente vai dar Ctrl R e vai aparecer essa linha rosa aqui no meio do cubo. A gente vai clicar e dar mais um clique para confirmar. Total de dois cliques. A gente só vai precisar metade do cubo. Então, a gente vai apagar essa outra metade do cubo. A gente vem aqui embaixo e vai escolher seleção por faces. Lembrando que tem seleção por vértice, aresta e face. A gente vai escolher seleção por faces. Eu vou com o scroll do mouse segurar o scroll do mouse e rotacionar com o mouse com o scroll segurado. Vou clicar com o botão direito nessa face para selecioná-lo e vou apertar a tecla Delete para deletar. E vou escolher vértice. Volto para View, Frontal e volta a ficar como antes. A gente vai passar para o Object Mode. Vai ajustar o cubo aqui, mais ou menos no tronco do personagem. E a gente vai adicionar um mirro aqui. Para esse cubo. A gente vai nessa ferramenta aqui. A direita. A DD Mode For. Mirro. Para que serve esse mirro aqui? O mirro serve para o seguinte. Tudo que eu fizer por um lado, automaticamente será feito para o outro. Vai ficar mais claro quando a gente fizer os braços. Quando eu fizer um braço para um lado, automaticamente vai sair um braço para o outro lado. Aqui eu vou usar a ferramenta de escala para aumentar esse cubo. Eu venho aqui nesse botão aqui de escala. Vou clicar exatamente em cima da âncora vermelha e puxar para os lados. Vou clicar exatamente em cima da âncora azul e puxar para cima. Até que o corpo do personagem seja definido. A gente vai voltar para o Edit Mode. A gente vai dar Ctrl R. Até aparecer, se eu passar o mouse, vai aparecer essa linha rosa. Eu clico, seguro e arrasto até a altura dos ombros. E solto. O botão esquerdo. Aqui eu tenho que dar um segundo clique para confirmar a posição onde eu quero essa linha. Eu vou fazer o braço direito. Vou rotacionar, segurando o scroll do mouse. E vou aqui em seleção por faces. Seleciono com o botão direito. Essa face. Vou em View. Volto para o modo frontal. Vou apertar a tecla E para dar a extrusão nessa face. Vou apertar a tecla E. Clico uma vez. Vou rotacionar, segurando o scroll do mouse para cima. E selecionar essa face de cima. Volto para a View frontal. E vou dar uma extrusão. Apertar a tecla E. E dar a extrusão para cima. Rotaciono, segurando o scroll do mouse. Seleciono a face de baixo. Vou em View. Visão frontal. Aperto a tecla E para dar a extrusão para baixo. Clico uma vez. Depois aperto a tecla G. Para poder mover a malha. Desse jeito, como vocês estão vendo. Segundo, dou um clique para confirmar. Segundo, scroll do mouse. Rotaciono para baixo. Seleciono essa face aqui para fazer a perna. Vou em View novamente. Escolho a visão frontal. Aperto a tecla E. Para dar a extrusão. Clico uma vez para confirmar. E aperto o G. Para poder mover. Deformar a perna. Vocês podem estar observando que tudo que eu faço para um lado. Sai para o outro. É graças ao Miro. Que foi adicionado aqui no ADD Modifier. Agora a gente vai fazer a cabeça. Rotaciono com o scroll do mouse. E seleciono com o botão direito. Essa face de cima. Lembrando que eu estou no Edit Mode. Vou em View. Escolho frontal. Aperto a tecla E. E extrudo para cima para fazer a cabeça. Pessoal, mais uma coisa. A gente vai salvar esse projeto aqui. Para salvar no Blender, a gente vai em File. Seio. Aqui, pessoal. Eu vou dar o nome de... Modelagem 2. Ou modelagem... Miner. 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 Vou salvar como formato de Blender File. De ponto blend. Aqui, nas opções, eu não fiz marcar nada. E escolham aí o diretório que vocês desejam salvar. Então, está aí, pessoal. A modelagem do boneco já está praticamente completa. Volto para a visão frontal. E já temos o boneco modelado. Agora a gente precisa remover essas linhas aqui. A gente vai aqui em Seleção por Arestas. Seleciona o botão direito. Essa aresta aqui. E aperta a tecla DLash. A gente escolhe Dissolve. Clica nessa linha aqui. Aperta DLash. Escolhe Dissolve. Essa outra linha. Rodando o scroll do mouse, eu aproximo. Aperta a tecla DLash. Dissolve. Repito o processo para as outras linhas que eu quero remover. DLash. Dissolve. Se eu segurar o Shift, eu consigo segurar mais linhas. Selecionar mais linhas. DLash. Dissolve. Bom pessoal. Está aí o nosso primeiro modelo do Minecraft. Na próxima aula a gente vai aprender a tecla de UV Mapping. Que é a tecla de construir mods. Ou o que eles usam também em outros jogos. Para estar aplicando textura nos objetos. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E até a próxima aula. Falou. E aí E aí